Então vamos lá, respondendo Nando Moura em menos de 10 minutos. Eu vou responder só os argumentos e as dúvidas, não os xingamentos e os ad homens e esses tipos de coisas que não são exatamente o que você esperaria numa discussão racional sobre algo sério. Vamos lá. Anarco-capitalismo não se sustentou. Islândia medieval. Aconteceu mais ou menos do ano 1900 até mais ou menos do ano 1200 e qualquer coisa. Durou aí perto um pouquinho menos de 300 anos. Era uma sociedade basicamente anarco-capitalista. O sistema de produção de leis era inteiramente voluntário e inclusive estava à venda. Você podia comprar, ser um legislador. Funcionou perfeitamente bem por 300 anos. O período de maior violência deles teve uma taxa de homicídios similar à que você vê hoje nos Estados Unidos. Então bem civilizado. E o sistema colapsou porque eles mudaram para uma estrutura de Estado com impostos por motivos muito longos mas envolveu cobrança de dízimo e etc. Mas não foi o que o anarco-capitalismo falhou. É só que eles começaram a ser um Estado e isso provocou uma guerra civil. Tá aí uma lição pra gente. E outra coisa sobre o anarco-capitalismo se sustentar, esse não é o argumento. O argumento em defesa de uma sociedade sem Estado, de uma sociedade voluntária, é de que o Estado é imoral. Ele é violento, ele é agressivo, ele ataca as pessoas, ele escraviza as pessoas, ele rouba as pessoas através de impostos. Isso é anti-humano e anti-racional e não deveria existir. Não pode haver nenhuma esperança de obter racionalidade ou moralidade dentro de um Estado. Porque ele ataca intrinsecamente essas instituições. Então ele é um erro. Segundo, Somália. Você pediu um exemplo de como a gente poderia fazer internet sem gastar bilhões de reais ou dólares ou o que for. Eu dei um exemplo. E daí você deu um exemplo também, confirmando que de fato é possível, como se fosse uma refutação de... Desculpa, eu não entendi. A mesma coisa foi feita na Romênia, eu também falei isso no vídeo, talvez ele tenha ficado muito longo, me desculpa com isso. Mas é perfeitamente possível. E ninguém disse que a Somália tá muito bem. É só que um exemplo de como fazer internet sem regulamentação, barato, de maneira descentralizada e funciona. E é uma das melhores internets da África. Ah, mas não é muito bom. De fato, eles estão operando há poucos anos. Mas tá funcionando. Terceiro, ser humano intrinsecamente mal. Não, o ser humano intrinsecamente responde a incentivos. Se os incentivos são pra que ele agrida as outras pessoas, pra que ele invada a propriedade, pra que ele ataque, pra que ele seja violento... Ou seja, se as recompensas são altas e os riscos são baixos, ele vai tender a ser mal. Se os incentivos forem pra ele ser bom, pra ele ser cooperativo, pra ele ser pacífico e respeitar a propriedade dos outros... Ou seja, ele tem grandes recompensas fazendo isso e grandes penalidades se ele não fizer isso... Penalidades que funcionam, não. Por exemplo, o sistema de justiça brasileiro, que é uma piada. Ele vai tender a comportamentos bons. E outra coisa. Se, mesmo que você não me dê isso... Se o ser humano é mau, então por que você ia colocar um governo na mão dele? Ou um exército na mão dele? Ou a capacidade de coletar impostos na mão dele? Você não ia querer que as pessoas tivessem o mínimo poder possível? Quarto. Ah, mas como é que funcionaria então um judiciário? Como eu citei anteriormente, você teria a Islândia medieval. Eles conseguiram fazer isso. E você também teve um sistema de lei privado. Isso a escola não ensina, porque Mac. Mas você tinha um sistema de lei privado que funcionou na Europa, especialmente na Inglaterra, por muito tempo. Que era o Common Law. Que era um sistema de lei privado. Não era legislado pelo Estado. Não era... Você tinha reis, mas eles não tinham influência em como a lei era. E você também teve a Lex Mercatori, que é uma lei privada de comércio que operou por aí mil anos durante a Europa. Até os anos 1900, ela ainda era usada em várias transações internacionais. Inclusive a base pra boa parte da lei de comércio no mundo hoje, porque eles simplesmente copiaram esta lei privada. Ela funcionava muito bem. Estado é uma representação do povo? Simplesmente não. Porque... Espera aí. Se o Estado é uma representação do povo e a polícia me mata, eu cometi suicídio? Se o Estado é uma representação do povo, eu paguei o imposto, eu saquei da minha conta e coloquei de volta? Esse é o erro mais básico que as pessoas cometem. E eu entendo. Tudo bem. É normal. É, inclusive, o jeito que o Murray Rothbard abre o livro dele da anatomia do Estado, falando o que o Estado não é. Ele não é você. Ele não é você. Ele não é o povo. Ele não tem nada a ver com isso. O Estado é uma organização desenhada pra roubar você. Pra explorar o povo. Ele não é o povo. Empresas compram deputados e por isso elas são corruptas também. Veja que as empresas também são corruptas. Sim e não. Sobrevivem as empresas que são corruptas. De novo, pra você ver como o ser humano responde a incentivos. Quando você tem um Estado, o incentivo é maior pra você se corromper e comprar deputados e comprar a lei e ferrar a sua concorrência, o que é mal, do que o incentivo de operar num livre mercado pacificamente, o que seria bom. Então, quando você tem um ambiente em que o incentivo é pra ser mal, serão selecionadas as empresas e os grandes empresários maus. Existem empresários bons, é só que eles não vão ter sucesso, porque pra ter sucesso com um Estado regulando a economia, você precisa ser mal. E aí você tem como o Estado produz maldade. Leia, em teoria, pra garantir a liberdade das pessoas sem influenciar a liberdade do outro. Sim, isso tá correto. Parabéns. A lei, de fato, as normas entre nós, existem para que nós possamos navegar nesse mundo pacificamente sem um violentar o outro. Sim, e o Estado não fornece isso. Eu tenho, inclusive, um vídeo explicando por que o Estado não fornece lei. Porque o Estado, o que ele faz, não é regulamentar e proteger as nossas propriedades, mas sim invadir as nossas propriedades. O que ele faz é entrar na sua casa, entrar na sua propriedade e regulamentar quanto da sua propriedade será dele. Ele não evita conflitos, ele causa conflitos. Ele rouba as pessoas, ele manda na sua vida e ele trata você como propriedade privada do governante. Então, sim, lei serve para proteger a liberdade, a gente precisaria ter lei, isso só pode ser feito, logicamente, de maneira privada. E o Estado não produz lei, ele produz antilei, ele produz conflito. Música, a indústria da música é um cartel. Esse, a própria existência do Nando Moura como um sucesso na música que ele é, já é uma refutação. Olha, se é um cartel, se é um monopólio e tudo mais, por que que a tua banda tá aí? Por que que você tá ganhando dinheiro dando tanta aula assim? E se é um cartel, por que que a gente tem tantas bandas assim, tantos shows assim? Estranha esse monopólio. Ah, mas algumas pessoas mandam na indústria. Tá, mas ainda assim as outras bandas conseguem existir, elas não são barradas de tocar música e o negócio funciona muito bem. Inclusive, a maioria de nós interage com música frequentemente e tem uma alta qualidade, alta criatividade e alta competitividade. E seria melhor se a gente não tivesse propriedade intelectual, que é uma das coisas que protege esse cartel. Espanha, bolha imobiliária. Ah, vai dizer que foi só o Estado, não foi só algumas empresas corrompendo o Estado pra... Sim, vou dizer que se o Estado existe pras empresas corromperem, de novo, o incentivo existe pras empresas malvadas, pras empresas, pras empresários, pras empreendedores malvados usarem o governo pra se aproveitar das pessoas. Se esta via está disponível e mais cômoda, eles vão fazer isso pra aproveitar as pessoas. Sim, essas pessoas existem de qualquer maneira, mas se o Estado não existisse pra facilitar essa predação delas, eu não sei o que elas fariam. Elas teriam que, talvez, cooperar num livre mercado. Sim, eu continuo matendo que a bolha da Espanha foi responsabilidade do Estado. Foi uma baixa de juros artificial da União Europeia, e a Espanha tem leis feitas pelo Estado que incentivam, irracionalmente, a compra de imóveis, o que criou uma bolha. Finalmente, eu queria só estar com algumas coisas que ele falou. Por exemplo, saias desses canais. Se você vê esses canais de anarcapitalismo, saia, não veja isso. É meio estranho alguém pedir pra você não ver informação. Se alguém me critica, eu ia falar, não, vejo o cara. Se você acha que ele tá certo e eu não, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Por que não ver os anarcocapitalistas? Você tá comendo do quê? Que a galera começa a ver os anarcocapitalistas e começa a acreditar? Mas você não tem confiança na sua filosofia? Eu acho um pouco estranho. Segunda coisa, anarcocapitalismo é coisa de crença. Pois bem, anarcocapitalismo é o seguinte, você existe, você é dono de você mesmo, ok? Esse é o raciocínio. Você é dono das suas ações, do resultado das suas ações. Se as suas ações têm um resultado material, você é dono daquela propriedade, portanto, a propriedade existe. O Estado é imoral, porque ele ataca isso, ele ataca a sua propriedade. Ele é irracional, porque ele atenta contra essa lógica. E ele é anti-humano, porque ele toma a sua propriedade pessoal, a sua autopropriedade como dele e te instrumentaliza, destruindo então a sua humanidade. Se anarcocapitalismo é uma coisa de criança, então fica aqui o meu convite ao nome do Moura para explicar como que o Estado pode entrar na nossa propriedade e tomar isso e roubar parte da sua produção e colocar você num país sem o seu consentimento e regulamentar coisas da sua vida. Quer você tenha aceito isso ou não, quer você tenha votado isso pro cara ou não, e isso é de alguma maneira correto. Eu queria que ele expusesse então a infantilidade nesse argumento, eu vou adorar ele argumentando que propriedade não existe de alguma forma. E se você quiser, como ele pediu no vídeo dele, eu autorizo que você tente desmontar esse vídeo e responder ponto a ponto, pode se sentir convidado, eu não tenho nenhum problema, não vou dar strike nisso. Ah, e finalmente ele excita os Rockefeller e alguns outros, literalmente todos os que ele falou tiveram ajuda do governo, inclusive eu explico a história do Rockefeller no meu primeiro vídeo, mas eu vou supor que ele não viu e respondeu algo que ele não viu. Tchau. 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 Tchau.